Você não consegue entender a harmonia de maneira nenhuma? Olá pessoal, eu sou o Denis, aqui do 7 Notas Musicais e no vídeo de hoje a gente vai focar em 5 passos para você entender a harmonia de uma vez para todas. Vamos lá? O primeiro passo é entender as notas musicais aqui no teclado é saber o sustenido e o bemol o teclado ele tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e o dó repetido aqui observe na tela que as notas estão em letras que é a convenção americana, onde a gente usa letras para representar tanto as notas letras para representar acordes, como a gente vai ver lá na frente. Eu estou separando essa região de uma oitava, do dó a esse dó para poder a gente limitar os intervalos que a gente vai analisar aqui. De uma forma prática, o sustenido ele eleva uma tecla para a direita e o bemol uma tecla para a esquerda não importando se ela é tecla branca ou tecla preta. Por exemplo, se eu pego uma nota sol, sol natural e quero saber onde é que o sol sustenido, eu subo uma tecla para a direita. Se eu tenho uma nota mi e quero saber onde fica o mi bemol, eu desço uma tecla para a esquerda. Sempre uma tecla. O segundo passo para entender a harmonia de uma vez para todas é saber como está a distância entre as notas. A distância entre as notas é medida em tom ou semitom. Na prática, vamos olhar aqui para o teclado. A distância de uma tecla para a outra, ela tem um semitom. Ou seja, desse dó aqui para essa tecla tem um semitom. Desse sol aqui para essa tecla tem outro semitom. Os tons e os semitons, eles podem ser ascendentes ou descendentes. Então você pode subir e ir para a direita, como por exemplo, do Fá eu posso ir para o Fá sustenido. Ou eu posso vir do Mi para o Mi bemol. A gente pode também medir os intervalos em tons. No caso, um tom vai representar dois semitons. Então, por exemplo, se eu estou na nota dó e me desloco um tom para cima, ou seja, um tom acidente, eu venho para o Ré. Ou seja, eu andei duas teclas. Se eu tenho a nota Fá e quero descer um tom, então eu passo pelo Mi e venho para o Mi bemol. Então, seguindo esse raciocínio, a gente pode medir a distância entre uma nota e outra de toda a escala de Dó que a gente viu no início aqui das sete notas. Por exemplo, se eu tenho a nota Dó e quero saber a distância entre a nota Dó e a nota Sol, eu vou andar pelas teclas e contar em semitons ou tons. Então, Dó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Da nota Dó para a nota Sol, eu tenho sete semitons. É importante a gente gravar essas distâncias, porque elas vão se repetir em outras estruturas de escalas e acordes. Elas vão ser a base para a gente entender a harmonia de uma vez por todas. Nosso terceiro passo é entender os intervalos. Intervalos melódicos e intervalos harmônicos. Os intervalos melódicos é quando a gente toca uma nota após a outra. Por exemplo, eu tenho Dó, Mi e Sol. Então, eu toquei uma terça, depois toquei outra terça. Então, uma nota após a outra caracteriza um intervalo melódico. Se eu tenho notas tocadas ao mesmo tempo, por exemplo, Dó e Mi, então eu tenho aqui um intervalo harmônico, um intervalo de terça harmônico. A gente vai classificar os intervalos em intervalos genéricos e intervalos específicos. Os intervalos genéricos são a distância entre uma nota e outra em números. Por exemplo, nós temos a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e a repetição do Dó, uma oitava acima. Vamos começar pelo intervalo de oitava, que é como a gente chama aqui a distância entre um Dó e o outro. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, é uma oitava. Se eu tenho agora um intervalo de Dó para Sol, lembrando que a gente está subindo, indo para a direita do teclado. Então, eu tenho Dó e Sol. Eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, uma quinta. Agora, vamos fazer um intervalo descendente. Vamos escolher uma nota Lá. De Lá a Ré. Então, temos Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Então, de Lá para Ré descendente, nós temos uma quinta. Vamos agora fazer do Fá para o Lá. Fá, Sol, Lá. Então, nós temos uma terça. Lembrando um ponto importante, que quando a gente classifica os intervalos de forma genérica, a gente desconsidera o sustenido e o bemol. A gente só considera o nome da nota. Depois, vamos ver como a gente vai considerar os bemol e os sustenidos. Bom, se você acha que esse conteúdo vai lhe ajudando, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para você receber conteúdos em primeira mão e poste aqui as suas dúvidas. Bom, agora os intervalos específicos. A gente vai considerar os sustenidos e os bemol para poder a gente dar nomes a esses intervalos mais específicos. A gente vai começar com o intervalo de oitava. Então, o intervalo de oitava, ele é um intervalo justo. Outros intervalos também são justos. Os intervalos de quinta, dó, sol, e os intervalos de quarta, dó, fá. Então, a gente tem oitava justa, quinta justa, e quarta justas. Alguns intervalos, eles podem ser maiores ou menores. Vamos pegar aqui o nosso exemplo do dó para o mi. Então, esse intervalo, ele tem quantos semitões ou quantos tons? Ele tem um, dois, três, quatro. Quatro semitões é um intervalo de terça maior. Esse intervalo de terça maior, ele vai dar nome ao nosso acorde, que vai ser dó maior. Depois, o intervalo menor, ele vai ser menor do que o intervalo maior. Então, do dó, a gente tinha do dó até o mi, intervalo maior. Para esse intervalo ser menor, a gente vai diminuir a nota mi para o mi bemol. Então, vamos ter agora, dois, três. Três semitões para os intervalos de terça menor. Temos também os intervalos de sexta e sétima, que podem ser maiores ou menores. Então, temos dó ao lá, que é um intervalo de sexta maior. Se a gente contar, a gente vai ter tom, tom, três tons, quatro tons, quatro tons e meio, do dó até o lá. Então, nessas notas da escala de dó, nós temos intervalos justos, oitava, quinta, quarta. Intervalos maiores. Terça, sexta, sétima, e também temos a segunda. A segunda maior, que tem dois semitões ou um tom. Bom, depois da gente entender os intervalos específicos, a gente pode montar qualquer acorde utilizando as notas da nossa escala de dó. O acorde é composto de três notas. Olhando para a fundamental do acorde, uma terça e uma quinta. Temos a nota dó, então queremos fazer o acorde de dó. A partir do dó, vamos pegar uma terça. Então, vamos ter o mi, que é uma terça maior. A partir do mi, vamos pegar uma outra terça, que é o sol. Então, temos uma terça menor. Então, o dó maior é formado por uma terça maior, dó, mi, e uma terça menor, mi, sol. Podemos enxergar também o acorde de uma outra forma, que é bastante útil também. Que é, a partir do dó, a gente enxergar a terça, dó, mi, e a partir do dó, a quinta, dó, sol. Então, o acorde de dó maior vai ter uma terça maior e uma quinta justa. Vamos pegar agora o segundo acorde da escala que a gente está trabalhando, escala de dó, que a nota ré. Então, formando uma terça a partir da nota ré, temos o fá, que é uma terça menor, porque tem um, dois, três, semi-tons. E a partir do fá, vamos pegar outra terça, que é a nota lá, que é uma terça maior, porque tem dois tons ou quatro semi-tons. Então, temos um acorde menor. O que é que diz se um acorde é maior ou menor? É justamente a distância entre a nota principal, no caso do ré aqui, para a sua terça. Então, terça menor. No caso do dó, dó, mi, terça maior. Teremos agora o mi, mi, sol, si, acorde menor, depois o fá. Comentem aqui embaixo se ele é maior ou menor e por que ele é maior ou menor. Depois tem o sol, sol, si, ré. Depois o lá, lá, dó, mi. Depois vem o último acorde, começando na nota si. Si, ré, fá. Esse acorde, ele tem uma sonoridade diferente, porque ele é um acorde menor, olhando para a fundamental e a terça, mas olhando para a quinta dele, si, fá, essa quinta é uma quinta diferente da quinta justa que a gente viu do dó para o sol. Então, essa quinta, ela é chamada de quinta diminuta, porque a distância da fundamental para a sua quinta nota não tem mais três tons e menos. Ela tem três tons. ou seis sementões. Então, essa quinta é quinta diminuta, por isso que o acorde de si é chamado de si diminuto. A partir de agora, a gente já sabe os acordes formados pela escala de dó. A gente pode escolher alguns acordes e fazer uma sequência harmônica. então, a gente vai escolher o acorde um, o acorde cinco, o acorde seis e o acorde quatro. Essa sequência está presente em diversos tipos de músicas. Então, o primeiro acorde um é o dó maior. O quinto então Ré, Mi, Fá, Sol. Um, dois, três, quatro, cinco. É o Sol. O sexto vai ser o Lá e o quarto vai ser o Fá. Então, temos Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá. Como exemplo, vamos lembrar de uma música muito conhecida com essa sequência. Então, pessoal, deixa eu saber se você gostou do vídeo. Se você tem alguma sugestão ou dúvida, posta aqui nos comentários. Eu sou o Dennis aqui do 7 Notas Musicais. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sino de notificações. Segue meu perfil lá no Instagram até a próxima aula, até o próximo vídeo. Grande abraço!